Olá minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão semanal, semana que vai do dia 5 ao dia 11 de setembro de 2021, a previsão para todos os signos, preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão e no final do vídeo temos a carta da semana, então confira a carta da semana também, ok? Então vamos ver qual energia vai reger a nossa semana. Energia de proteção espiritual, vamos estar mais protegidos espiritualmente, tá? Então a espiritualidade vai estar aí mais nossa amiga, nos protegendo um pouco mais, porém mantenha os pés no chão, tá? Foque no que é realidade, não fique sonhando muito, não fique fantasiando muito para que tudo dê certo aí para todos nós, ok? Então vamos começar aqui por Ares, como será a semana dos arianos, dia 5 ou dia 11 de setembro? Vamos ver arianos, um recado principalmente para os homens, vem novidade para vocês, vem coisas novas, porém vocês podem enxergar essas novidades como problemas, tá? Principalmente para os homens diários, as mulheres também com essa energia, mas de uma forma bem mais sutil, os homens com essa energia bem mais intensa, tá? Então pode ser que surjam aí novas oportunidades para vocês, novas questões, novas coisas para vocês resolverem, para vocês, sabe? Trilharem, porém muitos podem enxergar como uma grande dificuldade, como um grande obstáculo, como se essa novidade que chegasse para vocês fosse um problema, fosse um obstáculo, fosse uma dificuldade. Então cuidado com essa energia de dificuldade, cuidado com o que você considera uma dificuldade, tá? Muitas vezes você não está nem passando por isso, você é uma coisa passageira, é uma coisa fácil de ser resolvida, é uma coisa tranquila, mas vocês enxergam como grandes montanhas, como grandes problemas, como grandes dificuldades. Então tome cuidado da maneira que você enxerga os problemas, tá? Então era isso que eu tinha para vocês, ok, arianos? E vamos para touro, como será a semana dos taurinos, no dia 5 ou dia 11 de setembro? Vamos ver, caminhos abertos para vocês, taurinos, porém vocês devem se apegar ao espiritual de vocês, tá? Principalmente no amor, os caminhos de vocês estão abertos, tá? Vocês têm novas possibilidades, novos caminhos a ser percorridos, principalmente no amor, para quem está solteiro ou solteiro, novas possibilidades, tá? Então pode vir aí possibilidades muito boas para vocês. Quem está comprometido, quem já tem alguém do lado, muita opção boa para o casal, muito caminho novo para vocês trilharem juntos, tá? Mas se apegue à espiritualidade, independentemente da sua fé, da sua religião ou da sua crença, se apegue ao seu lado espiritual, se apegue à sua espiritualidade, se apegue àquilo que você acredita, para que você tenha boas energias. Então se apegue ao seu lado espiritual, se apegue à sua espiritualidade, se apegue ao seu lado mais assim espiritualizado, acendo uma vela para o seu anjo da guarda, faça uma oração, faça um banho, faça uma simpatia, faça alguma coisa que te conecte com o seu espiritual, tá? Isso vai ser muito importante nessa semana, ok, taurinos? E vamos para gêmeos, como será a semana dos geminianos, dia 5 ou dia 11 de setembro? Vamos ver. Uma semana de sorte para vocês, uma semana de equilíbrio para vocês e solução de problemas. Então uma semana aí de sorte, de equilíbrio, problemas sendo solucionados, vocês encontrando a chave aí da felicidade, a chave dos caminhos abertos, a chave para conseguir superar algum problema que vocês estejam passando, tá? Enfim, cada um coloque aí na sua realidade, mas vem coisas boas, uma semana boa, uma semana aí de energias boas para vocês, uma semana de boa sorte, uma semana boa, uma semana de equilíbrio, uma semana aí tranquila para vocês. Então aproveite, pegue essa chave que já está no seu coração, no seu subconsciente e vá em frente, resolva o seu problema, faça aquilo que você tem que fazer que será muito bom para vocês. Ok, geminianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será a semana dos cancerianos? No dia 5 ou dia 11 de setembro? Vamos ver. Dinheiro para vocês, cancerianos? Já saiu duas cartas aqui. Um dinheiro justo para vocês, um dinheiro do passado chegando para vocês. Muitos aqui têm algum dinheiro para receber e não receberam no passado, tá? Alguns podem ser por problemas na justiça, alguma questão de trabalho, alguma questão aí que não ficou resolvida, alguma questão que vocês foram até prejudicados financeiramente, tá? E vocês vão rever esse dinheiro do passado. Esse dinheiro vai chegar para vocês porque é justo. Então quem tem um dinheiro parado, quem tem um dinheiro aí para receber, quem está aí precisando de alguma coisa aí relacionada ao passado, esse dinheiro provavelmente chega nas mãos de vocês nessa semana. Então aquela ação, aquele processo, aquela questão que não foi favorável para vocês, aquele dinheiro que vocês não receberam, aquela indenização que ficou para depois, tudo isso pode sair essa semana para vocês. Muitos aqui podem receber uma boa quantia que está parada no passado de vocês. Então algum dinheiro muito bom pode sim chegar para vocês nessa semana. Então aproveitem, quem tem aí, peça para espiritualidade, faça uma oração, faça uma simpatia, faça algo aí relacionado para receber esse dinheiro aí para vocês porque é justo. Ok, cancerianos? Então é isso que eu tinha para vocês. E vamos para Leão. Como será a Semana dos Leoninos no dia 5 ou dia 11 de setembro? Vamos ver. Vocês estão sonhando? Vocês estão aí iludidos com alguma questão, tá? Mas vocês precisam manter os pés no chão. A espiritualidade diz que vai atender vocês. Vai trazer essa felicidade, essa alegria, esse bem-estar, essa energia boa que vocês precisam, que vocês querem. Porém, impede que vocês se apeguem à espiritualidade. Se apeguem àquilo que é espiritual para vocês, aquilo que é a sua espiritualidade. Se apeguem, independentemente da sua fé, da sua religião, da sua crença, se apeguem ao seu lado espiritual. Se apeguem à sua espiritualidade, tá? Para que venham coisas boas, para que venham aquilo que você pediu, para que vocês tenham energias boas, se apeguem ao espiritual, que a espiritualidade vai trazer muita felicidade, muita prosperidade, caminhos abertos, tudo aquilo que vocês precisam. Mas se apeguem ao seu lado espiritual, se apeguem à sua espiritualidade para que venham essas energias boas. Ok, leoninos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para a Virgem. Como será a Semana dos Virginianos? No dia 5 ou dia 11 de setembro? Felicidade para vocês. Fim do sofrimento, alívio. Principalmente para quem está solteiro ou solteira. Pode-se enxergar um relacionamento sério aí na sua vida. Para quem está solteiro ou solteira, pode-se enxergar esse fim do sofrimento, esse alívio, essa vitória, essa energia boa, essa felicidade que vocês tanto estão buscando, tá? Então se você está solteiro ou solteira, provavelmente aparece alguém aí na sua vida, alguém trazendo essa energia boa, trazendo amor, trazendo carinho, trazendo relacionamento, trazendo, sabe, coisas boas. Se você já está em um relacionamento, chega um período de ficar a dois, de curtir a pessoa amada, chega um momento de ser feliz, de ter a pessoa amada completamente ao lado de vocês, tá? Algum problema que vocês estavam passando vai ser resolvido, vocês vão ter uma vitória, vocês vão ter alegrias, vêm energias muito boas para vocês, tá? Então aproveitem, ok, virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês, e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo, e vamos para a Libra. Vamos ser a semana dos Librianos, dia 5 ou dia 11 de setembro. Vamos ver, Librianos, o sol vem brilhando, o sol vem brilhando, trazendo fartura, trazendo prosperidade para vocês, mas sejam rápidos, sejam espertos, tá? Com boas notícias que chegam. O sol vem brilhando, trazendo fartura, trazendo prosperidade, trazendo luz para a vida de vocês, sejam rápidos, sejam espertos, não deixem oportunidades passarem, vocês podem receber um convite, uma notícia, mas seja rápido, seja esperto, tá? Para conseguir essa energia boa que está rondando aí vocês, tá? Então seja rápido, seja esperto, seja ágil, consiga essa questão aí que vai chegar na vida de vocês, tá? Tenha energias boas, tenha efernicidade, tenha prosperidade, fartura, abundância para vocês, mas lembrem-se, sejam rápidos e espertos, ok, Librianos? E vamos para o escorpião, como será a semana dos escorpianos? No dia 5 ou dia 11 de setembro? Vamos ver. Um recado principalmente para os homens de escorpião, cuidado com a comunicação de vocês, comunicação não está muito boa, mas vem dinheiro, vem prosperidade para vocês, tá? As mulheres também com essa energia, mas os homens de uma forma muito mais intensa. Vem um dinheiro para vocês, vem prosperidade, vem fartura, vem abundância, vem coisas boas, porém, tomem cuidado com a comunicação de vocês, a comunicação de vocês pode não estar muito adequada, pode não estar muito boa, então tome cuidado com a comunicação, a parte da comunicação pede um pouco mais de atenção para vocês, então se comunique mais, se comunique melhor, né, use mais a sua comunicação para que tudo dê certo para vocês, mas é uma semana de prosperidade, de fartura e de abundância, então aproveitem, ok, escorpianos? E vamos para sagitário, como será a semana dos sagitarianos? Dia 5 ou dia 11 de setembro? Vamos ver. Vem aí um crescimento para vocês, sagitarianos, um amor crescendo, um amor ficando mais bonito, ficando mais sólido, ficando mais firme, para quem está conhecendo alguém, para quem está começando a conhecer alguém, vem um relacionamento aí mais sólido para vocês, mais firme, um relacionamento equilibrado, uma aliança muito boa para vocês, um amor crescendo, um sentimento aí crescendo na vida de vocês, tá? Para quem já está em um relacionamento, chegou um momento também de morar junto, de construir uma família, de arrumar a casa, de construir uma casa, chegou um momento de viver a dois, tá? Chegou um momento muito bom aí para vocês, um momento de crescimento, que quem já tem um relacionamento há um certo tempo, vai passar aí por uma evolução, vocês vão deixar o relacionamento mais firme, mais sólido, mais bonito, então aproveitem, tá, sagitarianos? Vai ser uma semana boa aí para o amor, ok? Então era isso que eu tinha para vocês, e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Capricórnio. Como será a semana dos Capricornianos? Dia 5 ao dia 11 de setembro. Vamos ver o passado. Passado muito presente para vocês, Capricornianos. Capricornianos. Notícias de alguém que fez parte do passado de vocês, tá? O passado vai querer se reaproximar. Não só amorosamente, às vezes aquele parceiro, aquela parceira que foi embora, que saiu da vida de vocês, mas às vezes aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que era próxima de vocês no trabalho, enfim, as pessoas vão querer se aproximar de vocês, e pessoas que fizeram parte do passado, tá? Cada um coloca aí na sua realidade, mas vem alguém que fez parte do passado de vocês, alguém que esteve presente no passado de vocês, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, um colega, alguém do passado retorna aí, mandando notícias para vocês, tá? Quem está esperando por notícias de amor, pode sim ser essas notícias. Quem está esperando notícias de amigos, de algum familiar, de alguém próximo, pode ser essas notícias também, tá? Mas alguém do passado dando notícias aí, para vocês, alguém do passado aí, procurando vocês, mandando uma mensagem, falando alguma coisa com vocês, então esperem, porque alguém do passado se comunica aí com vocês, ok? E vamos para aquário, como será a semana dos aquarianos? Do dia 5 ao dia 11 de setembro, vamos ver aquarianos, algumas dificuldades na semana de vocês, dificuldades que vocês estão enxergando, como grandes problemas, tá? Mas esses grandes problemas, podem ser resolvidos com a comunicação, muitas vezes você dividir com alguém, você pedir a opinião de alguém, você contar para alguém, você falar para alguém, você se comunicar, você pedir ajuda, vai resolver o problema, tá? Então, muitas vezes você está passando por um grande problema, onde você não vê saída, você não vê aí, como se livrar disso, muitas vezes alguém pode sim te ajudar, mandando uma palavra amiga, falando um conselho, tá? Vocês vão encontrar a chave para vencer esses problemas, vocês vão encontrar a solução, para vencer esse problema que vocês estão passando, tá? Então, se comunique com as pessoas, se comunique mais, se comunique melhor, para que você consiga resolver esse problema. Ok, aquarianos? E vamos para peixes, como será a semana dos piscianos? Dia 5 ou dia 11 de setembro? Vamos ver, piscianos, vocês estão em busca, principalmente os homens de peixes, estão em busca de novos caminhos, de novas oportunidades, tá? As mulheres também querendo novos caminhos, querendo novas oportunidades, mas principalmente os homens de peixes, querendo novas oportunidades, novos caminhos, novas escolhas. E vocês vão conseguir encontrar, porque vocês estão em busca, vocês estão atrás disso, então vocês conseguem encontrar, vocês conseguem achar esses novos caminhos, vocês conseguem aí vencer, tudo aquilo que vocês estão procurando. Ok, piscianos? Então, era isso que eu tinha para vocês, e vamos para a nossa carta da semana. Então, vamos para a nossa carta da semana, a semana que vai do dia 5 ao dia 11 de setembro de 2021, você que tem uma pergunta, você que quer saber algo específico para a sua semana, escolha a carta de número 1, carta de número 2, ou a carta de número 3. Se precisar, pause o vídeo, escolha com calma, escolha qual carta está chamando mais a sua atenção, carta de número 1, carta de número 2, ou a carta de número 3, ok? Vamos começar por quem escolheu a carta de número 1. Quem escolheu a carta de número 1, escolheu a carta do punhal, que fala o seguinte, contém a sua impulsividade, tudo tem o seu tempo, observe a natureza, a prudência, a razão e o equilíbrio, levam a decisões corretas, e é o sucesso. Então, mantenha aí o equilíbrio, mantenha os pés no chão, que tudo vai dar certo para vocês, ok? Vamos ver quem escolheu a carta de número 2. Quem escolheu a carta de número 2, saiu a carta da lua. Para atingir a felicidade, é fundamental abandonar mágoas, pessimismos e o passado. A vida é feita de ciclos, de renovação, e nós somos vida. A reflexão, a meditação feitas com o uso da razão, separando a fantasia da realidade, apontarão o caminho certo da felicidade. Só você pode fazer a felicidade, tá? Então, uma carta aí que diz que só você tem o poder de ser feliz. Então, seja feliz, ok? E vamos para quem escolheu a carta de número 3. Quem escolheu a carta de número 3, saiu a carta dos lírios. A paz, a alegria, o sucesso não podem levar à inércia, à passividade e à estagnação. Nos bons períodos, devemos pensar na próxima semeadura. A vida é movimento, renovação. Não se pode permanecer vivendo o mesmo momento. A vida também é cíclica, por isso é importante estar sempre semeando novas sementes. Então, uma carta que diz para vocês não ficarem parados, esperando que as coisas caiam do céu. E assim, uma carta para que vocês sigam em frente, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. E aí